Música Imagine receber a oportunidade de produzir reportagens para uma rede de TV aberta. Foi o que aconteceu com os nossos alunos de jornalismo, aqui da Universidade Veigas de Almeida, Campus Cabo Frio. A rede InterTV, afiliada Rede Globo, veiculou o material produzido por eles através da série Gente Boa, que visou mostrar pessoas que fazem ações altruístas para a melhoria da sociedade. Vamos assistir agora as cinco reportagens produzidas por esses alunos. Música E para esse primeiro episódio da série Gente Boa, eu estou recebendo aqui a aluna de jornalismo Gabriela, que foi uma das integrantes da produção dessas reportagens. Gabi, obrigado por ter aceitado. Vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência, né? Como que você descobriu o seu projeto social, o OSPA, né? Isso. Então, na verdade, foi através da Ju, uma integrante do nosso grupo. Ela tem uma amiga que faz parte da OSPA, e foi através dela, dessa amiga da Ju, que a gente conheceu a OSPA. E a OSPA é um projeto muito legal de voluntariado, e quando nós fomos fazer a reportagem com eles, eles estavam ajudando o GAI. E foi assim que a gente conheceu eles. Bem bacana. A gente vai falar bem pouco para não dar spoiler da nossa reportagem. Eu queria saber como que foi a experiência de produzir para uma rede de TV, assim, aberta? Como é que foi produzir para a InterTV? Então, foi um pequeno desafio, mas foi muito legal, muito gratificante, porque a gente nunca tinha feito isso. Então, foi muito bom. O resultado saiu muito legal. E foi isso. Até hoje, as pessoas me veem na rua, porque eu apresentei a reportagem. Você fez uma passagem, né? Isso. Fiz uma passagem e falo, nossa, é você que estava na InterTV, eu te vi na TV. E é muito gratificante isso. Bem bacana, né? E você gosta dessa área de telejornalismo, seja na produção, edição, ou até mesmo para atuar como repórter? Então, a partir desse trabalho que a gente fez com a OSPA e todo o resto, foi que eu me encantei no telejornalismo. E sim, é algo que eu penso para o futuro, trabalhar com tele. Legal. E, para quem não sabe, o Gente Boa foi uma série de reportagens visando atitudes positivas para a sociedade. E como que o OSPA atua? Qual é o papel dele? Então, eles fazem de tudo um pouquinho. Eles vão em creches, tem esse gai, vão em lares de idosos e arrecadam alimentos e tudo mais que as pessoas precisam, com quem eles estão ajudando, precisam. E fazem esse projeto lindo de arrecadar alimento, levar carinho para as crianças, para os idosos, que muitas das vezes não é só o alimento que é preciso, tem essa questão do carinho, brincam bastante e é isso. Olhar para o próximo, né? Isso, exatamente isso. É o que eles dizem, é uma organização solidária por amor à OSPA. Gabi, muito obrigado por esse bate-papo rápido, tá? É muito bacana e que você produza muito mais. Muito obrigada. Pessoal, o Fala Aí de hoje termina por aqui, mas você pode assistir qualquer outro episódio do nosso canal no YouTube. Fique agora com a reportagem da Gabriela e do seu grupo. Até a próxima. Foi uma história trágica que despertou no Alisson a vontade de fazer um mundo melhor. Depois de ver pela televisão o massacre na escola de Suzano, em que morreram 10 pessoas, o jovem de Cabo Frio decidiu que era o momento de partir para a ação e fazer o bem. Fundou a organização solidária por amor, a OSPA. Acho que de alguma forma a gente pode mudar isso. O OSPA vem com o intuito de fazer tudo por amor e, acima de tudo, levar esperança para as pessoas. A gente quer poder ajudar as pessoas da melhor forma possível. O sonho do Alisson é transformar a OSPA em uma ONG. Mas, por enquanto, ele e outros voluntários ajudam em projetos que já existem na região dos lagos. A gente já ajudou o Orfanato Odeia Feliz, ali em São Pedro, e agora a gente está ajudando o GAI. E temos vários outros projetos daqui para frente que vão ter a nossa ajuda. A ajuda de hoje veio para o Grupo de Apoio aos Idosos. Os voluntários arrecadaram leite, fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal para os idosos cadastrados. Porque como o GAI compra os alimentos, quando nós estamos em deficiência de alimentos, nós solicitamos das pessoas que nos doem. Maria da Conceição aposta nos jovens. Ela acredita que o convívio com eles pode melhorar a socialização dos idosos. Uma fala a respeito de que o jovem na casa do idoso ajuda muito na elevação da autoestima do próprio idoso. E não é que funcionou? As mãos enrugadas mostram o quanto de história ainda se tem para contar. Conforme a agulha junta os tecidos, as idosas compartilham suas experiências com os que ainda têm muito pela frente. Está imbuído numa coisa dessa é muito legal, gente. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz. O idoso gosta muito de ter jovens em volta dele. Eu sou professora, eu dei aula há 15 anos e o lugar que eu ficava mais feliz era na sala de aula junto com os adolescentes. Porque lá a gente se renova, a autoestima da gente sobe. A gente é um mundo diferente, é um novo mundo que a gente já viveu e que a gente gosta de estar no meio. Karen começou escrevendo os textos de divulgação da OSPA. E quando percebeu, o amor por ajudar os outros falou mais alto. Ela entrou no projeto por acreditar que o mais importante é conscientizar as pessoas. A minha principal missão nesse projeto, eu acho que é muito essa, sabe? É trazer essa consciência do amor, é aquecer um pouco essa geração que está tão fria. E a importância dele é tocar vidas, é tocar pessoas, é trazer essa consciência de amar o próximo e fazer tudo por amor, literalmente. Depois de todo o trabalho, a satisfação do Alisson é ver a gratidão no sorriso de quem recebeu ajuda. O fator de você estar ajudando o próximo sem receber nada em troca e acaba recebendo a gratidão deles, não existe palavras para descrever isso. Poder ajudar um orfanato, poder estar ajudando o Gai, poder ajudar outras pessoas é maravilhoso.